Olá pessoal, pra você que está chegando hoje no canal e ainda não me conhece, eu sou a Liza Mora e vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. E lembrando sempre que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, fica por dentro dos próximos vídeos, deixe seu joinha, deixe seu comentário, deixe também a sua sugestão de vídeo, que pra mim é muito importante saber o que vocês querem ver aqui no canal. E deixando um recadinho, no mês de abril eu estou pensando em fazer o VEDA. O que é o VEDA? São os vídeos todos os dias, no mês de abril e no mês de agosto. O mês que vem será mês de abril. Então vídeos do dia 1º ao dia 30 ou 31, deixa eu ver, janeiro, fevereiro, março, abril, 30. O mês de abril serão 30 dias, do dia 1º ao dia 30 de abril, vídeos todos os dias. Então para isso acontecer, eu conto com a ajuda de vocês, deixando aí embaixo algumas sugestões, o que vocês querem ver aqui no canal no mês de abril. Mas deixe alguns temas, algumas coisas que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje, inclusive, é uma sugestão, não uma sugestão, foi uma pergunta de um rapaz e algumas pessoas têm me feito muito aqui no canal, não sei porquê, gente. Chega assim, virada de ano, sempre é o mesmo tema. Então o rapaz deixou uma questão muito interessante que eu vou compartilhar um pouco com vocês. Qual a melhor cidade, qual o melhor cantão, qual a melhor parte da Suíça para um imigrante brasileiro? Aonde aceita melhores imigrantes brasileiros? Questões aonde tem mais trabalho? Em que região da Suíça é melhor para morar em questões de trabalho sendo imigrante brasileiro? Eu fico assim um pouco triste com algumas questões assim relacionadas a empregos aqui na Suíça. Antigamente as questões que mais me faziam, apesar que essas de trabalho sempre me fizeram, como fazem para todo mundo que mora fora do Brasil, sempre me fizeram. Porque como eu sou casada com um homem suíço, com um suíço, são as meninas namoradeiras sempre que me perguntam relações sobre casar com um gringo, casar com um suíço, opiniões sobre homens suíços. Depois que eu passei a trabalhar e fiz alguns vídeos aqui no canal em relação ao trabalho, se você ainda não assistiu, eu tenho um vídeo aqui no canal muito interessante, de alguns salários, questões de curiosidades mesmo, sobre alguns salários aqui na Suíça, os melhores salários, com as profissões que pagam mais aqui na Suíça. Então eu achei um site fazendo algumas pesquisas para o canal, então vou deixar o link aqui ou aqui, são dois vídeos com alguns salários. Então dá uma clicadinha aí. Esse rapaz me perguntou que ele está pensando em vir aqui para a Suíça e qual é a parte da Suíça melhor para se morar, que paga mais, onde o imigrante brasileiro é bem aceito. Eu fico um pouco triste de fazer esse tipo de vídeos, porque parece que eu estou jogando assim um balde cheio de água fria, com gelo, congelando em cima da pessoa. Quem acompanha o mundo suíça comigo e com algumas outras pessoas que fazem vídeo aqui na Suíça contando um pouco a realidade, questões de trabalho, uma vida de imigrante, eu mostro aqui no meu canal como é a vida de uma mulher brasileira, dona de casa, mãe de uma criança, trabalhando aqui na Suíça. Então eu mostro um pouco mais dessa realidade. Mora aqui na Suíça, vai fazer oito anos. Agora, quem está chegando hoje no canal pela questão do tema do vídeo e pensa que eu vou contar uma história no mundo cor-de-rosa, morando aqui na Suíça, não vai acontecer. E por que ele está jogando um balde de água fria, gelada, congelando nas pessoas? Por quê? Quem acompanha, como eu falei, quem acompanha, quem faz vídeos aqui na Suíça, sabe que para morar na Suíça, ou é casando com o suíço, é estudando, não sei como, gente, dá um clique aí, as formas de se vir morar na Suíça com o visto do estudante. Eu não sei porque não é a minha realidade, não passei por isso. Mas se pode se morar aqui na Suíça com o visto do estudante e estudante não trabalha, tá? Deixando claro. Ou questões de trabalho. Foi contratado, vem trabalhar aqui na Suíça. Fora isso, outras pessoas que vêm morar na Suíça sem ser dessa forma legal, que a gente conhece, a pessoa vem ilegal. E vindo ilegal, isso eu não posso ajudar, isso eu não tenho como passar para vocês. E uma questão importante também, que se é brasileiro, tem dupla nacionalidade, nacionalidade europeia, italiano, português, espanhol, austríaco, alemão, tem essas nacionalidades europeias, pode vir morar na Suíça, procurar emprego, para poder ficar. Também não é assim, ah, eu sou cidadão europeu, posso morar na Suíça. Não, não pode morar na Suíça se você não tem um trabalho para pagar o seu sustento morando aqui na Suíça. Você não estando com contrato de trabalho para morar aqui na Suíça, isso independe de você ser brasileiro ou você ter uma cidadania europeia. Então, por isso que eu falo, é jogando um balde de água fria. Me perguntar como morar na Suíça sem ser dessa forma ilegal, porque eu conheço fulano que mora aí na Suíça, é ilegal há 20 anos. Já escutei sim, gente. Se eu contasse aqui no canal tudo que eu já escutei sobre imigrantes estando ilegal, vocês ficam assim, ó. Essa semana mesmo, uma menina me mandou uma mensagem no e-mail e tanto no privado do Instagram. Ela mora aqui na Suíça já há três anos, ilegal, foi controlada e recebeu lá uma ordem que ela tem que deixar o país em 30 dias. Detalhe, quando ela me mandou essa mensagem, já se passaram três semanas e ela estava tentando reverter a situação para não ter que voltar para o Brasil. Então, para você ver os riscos que se tem em se morar ilegal. Te dou uma cartinha, olha. Tem 30 dias para poder deixar o país e tchau, beijo e benção. O melhor lugar para se morar aqui na Suíça é onde você achou emprego. Você veio nessas condições que eu te falei e está procurando emprego ou você vai procurar emprego aonde? Aonde você está morando. Eu estou falando de forma legal, tá, gente? Aonde tem emprego para imigrante ilegal brasileiro aqui na Suíça, isso eu não tenho como ajudar. Aonde é melhor um imigrante brasileiro ilegal estar aqui na Suíça, aonde é melhor morar que não tem controle e tudo, eu não tenho como ajudar com essa informação porque eu não convivo com pessoas que moram ilegal aqui na Suíça. Eu entendo perfeitamente a situação de como está passando o Brasil. Minha família mora no Brasil. Eu sei que a crise é grande. Se agravou ainda mais com essa situação sanitária do vírus no mundo todo. Não é só aí no Brasil. Aqui muita gente perdeu emprego. Aqui muitos restaurantes faliram. Hoteis, meninas que trabalhavam ilegal aqui na Suíça como um babá, como fechou restaurante, fechou hotel, como teve um confinamento aqui na Suíça, muitas perderam o emprego. Por quê? Os pais estão em casa, no home office, trabalhando em casa, não estão saindo para trabalhar. Então não tem aquela necessidade de ter uma pessoa tomando conta das crianças. Então muitas meninas perderam o emprego. Então não é só aí no Brasil. E o que me deixa muito triste é quando eu recebo mensagens assim Lisa, eu sou jornalista. Lisa, eu sou enfermeira. Lisa, eu sou advogada. Eu sou engenheira. Quero ir morar na Suíça, faço qualquer coisa a princípio porque eu sei que eu ainda não falo a língua. Irei aprender. Então as condições para eu arrumar emprego são precárias na minha área porque eu não domino o idioma. Eu vou ir para a Suíça para poder fazer qualquer coisa. Isso para mim, gente, é muito triste porque eu também fiz universidade. Eu estudei na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma universidade pública. Eu sei como foi sofrido, como foi a minha batalha para poder conseguir entrar numa universidade pública. na época que eu fiz era somente vestibular, não tinha ENEM, não tinha não sei o que lá, não tinha não sei o que, não tinha. Era você estudar muito e passar por uma universidade pública. Não estou dizendo que hoje em dia não é. Eu estou dizendo que naquela época só tinha um meio para poder entrar numa universidade pública fazendo vestibular. Não sei muito bem como é hoje em dia. Eu trabalhava de manhã, estudava à noite, fazendo cursinho, depois passei para a faculdade, trabalhava de manhã, estudava à noite, chegava em casa à tarde. Então, aquele sufoco que todo mundo passa quando está fazendo a universidade para poder conseguir o seu diploma, trabalhar na sua área. Quem passou por isso sabe como é que é e sabe como é um sonho realizado quando você está com o seu diploma na mão. Depois, você ser impossibilitado por vários motivos de não estar trabalhando na sua área, não estar sendo bem remunerado ou o que seja e ver como uma opção. Ir para outro país e falar Ah, eu faço qualquer coisa. Lavo prato, faço faxina, tomo conta de criança. O que eu quero é sair aqui do Brasil. Isso me deixa muito triste porque quando a gente estuda, a gente quer trabalhar na nossa área. E às vezes as pessoas pensam que vai enriquecer trabalhando com limpeza aqui na Suíça. Gente, eu tenho uma amiga que trabalha com limpeza. Uma não, tenho duas, né? Uma amiga aqui perto de casa, que é amiga nossa, aqui da nossa família. Ela trabalha com limpeza, ela limpa trens aqui na Suíça. E tem a Fabiana Grosembarger, a Fabi, que também trabalha fazendo limpeza. A Fabi, ela trabalha por conta própria. Mas a Fabi, ela trabalha há muitos anos, ela tem já toda a clientela dela. As pessoas pensam que é chegar na Suíça, é fazer a faxina, é só rapidinho, aquela faxina engana, né? Como no Brasil, que joga água. A Fabi rala pra caramba, tá, gente? Ela trabalha a semana toda, ela trabalha sábado, domingo. Então, as pessoas pensam, ah, vou lá, limpo uma casinha e tá ótimo. Pra você conseguir um salário bacana aqui na Suíça, trabalhando como limpeza, se você for trabalhar por conta própria, você vai ter que ter vários clientes. A Fabi trabalha em casa, trabalha em escritórios, pano escritório. Então, quem acompanha a Fabi, sabe que ela trabalha a semana toda. Pra Fabi não tem tempo ruim, ela tá trabalhando. A gente, é cansativo, a esposa do nosso amigo, ela trabalha limpando o trem. Nossa amiga é suíça, ela é boliviana, ela trabalha limpando o trem. E uma vez, eu estava conversando com ela, quando eu decidi até procurar emprego, eu falei com ela, ah, se for difícil, olha, você me encaixa lá na TPF, que eu quero também limpar trem. Ela me olhou e falou, Lima, você já trabalhou com limpeza? Eu, não. Eu acho que você não tem perfil pra poder trabalhar em trem, porque tem que ser ágil. E eu sou lerdinha, gente. Tem que ser ágil. Tem o tempo pra você entrar e limpar um vagão. Você não tem perfil pra trabalhar em trem, não, porque você vai ser mandando embora logo, porque tem que ser ágil. Tem tempo, são vários vagões, é cansativo. Se você nunca trabalhou como limpeza, procura em outra área, porque você não vai se dar bem com limpeza. Tem que ser ágil, porque tem vários trens pra poder limpar. E ela falou, melhor você procurar em creche, procurar em alguma escolinha, alguma coisa com criança mesmo, porque pra fazer limpeza tem que ser ágil. Eu sou meio lerdinha, gente. Porque você não é ágil. Você faz as coisas devagar, pega o seu tempo pra poder fazer as coisas. Não estou desmerecendo quem trabalha com limpeza, gente. Pelo amor de Deus, que às vezes as pessoas pensam, por que você não iria fazer limpeza? Então, Lisa, qual o melhor lugar para se morar aí na Suíça? Gente, eu moro no cantão de Friburgo, na região de Gruyère. Eu, particularmente, amo morar em cidadezinha pequena. Eu moro em um pequeno vilarejo de 2.400 pessoas, mais ou menos, em torno disso. Gosto da tranquilidade de morar no campo, numa parte, em uma região que tem muitas fazendas. Aquela tranquilidade ainda que se existe de poder passear de bicicleta com a minha filha, sem ser incomodada. Andar com a minha filha, passeando, tranquila. Minha filha tem uma certa liberdade de poder voltar da escola sozinha. Daqui a pouco, ela vai estar nessa fase de voltar da escola sozinha sem ter perigo. Então, eu gosto da segurança e tranquilidade de morar no campo, da cidade ser pequena. Uma marido ter nascido e se criado aqui na cidade. Todo mundo o conhece. Então, tem aquela coisa ainda das pessoas se conhecerem desde pequeno. Então, isso eu gosto muito. Agora, para um imigrante que está chegando e procurando emprego, vai ter aqueles gastos de aluguel, plano de saúde. Tem que pesquisar. Tem lugares que o plano de saúde é um pouco mais caro. E isso, quem me deu essa dica foi a Evelyn Sambol, que é uma inscrita aqui do canal. Eu a encontrei no ano passado. Nessa mesma época de pandemia, no ano passado, a gente se encontrou. É uma querida. Ela é senegalesa. E ela estava me contando. Ela é estudante aqui na Suíça. Acho que ela está se formando agora em turismo. Ela estava morando em uma cidade e lá o plano de saúde era mais caro. Ela mudou de Canton ou foi de cidade? Eu acho que foi de Canton. Porque onde ela iria morar se pagaria mais barato o plano de saúde. Iria pagar menos no plano de saúde. Então, essa é uma dica aí, olha. Para pesquisar onde o plano de saúde é mais caro, mais barato. É claro que todo mundo sabe. Grandes centros, tudo é mais caro. O aluguel é mais caro. Aquele metro quadrado custa o zóio da cara. Plano de saúde, aonde tem mais buscas de emprego? É claro que, às vezes, é em grandes centros, mas você pode morar um pouco mais afastado. Eu moro numa região mais campestre aqui da Suíça, uma cidade pequena, mas eu estou perto de grandes centros. Eu poderia trabalhar tranquilamente na cidade vizinha de Bühle, poderia trabalhar tranquilamente no centro da cidade de Fribur, que eu moro no cantão de Fribur, mas tem a cidade de Fribur, como o Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro. Então, morava, vamos, no Duque de Caxias, vou trabalhar no centro do Rio de Janeiro. É assim, para vocês terem uma certa noção. É claro que quem mora no centro de Fribur paga mais caro do que mora numa cidade mais interiorana. Apesar, depende também, se você for morar num prédio novo, o aluguel é mais caro. Se você for morar num prédio mais antigo, o aluguel é mais barato. Se você for morar num prédio mais antigo, mas tem elevador, o preço pode subir um pouquinho. Se você for morar num prédio mais antigo e não tem elevador, vai morar lá no quarto andar, é mais barato. Meu enteado, antes de ele se casar, ele morava sozinho no apartamento de quatro quartos, num prédio antigo, morava na cobertura. Ele pagava mais barato porque não tinha elevador, era um prédio antigo, do que o irmão que morava num apartamento de dois quartos, num prédio novo com elevador. Então, olha aí a diferença. E morando pertinho do centro da cidade, mais pertinho ainda do centro da cidade. Então, olha aí a diferença. Onde é melhor se morar. Para quem estava querendo vir do Brasil, mandou aí seus currículos para todas as empresas, agências de emprego internacional, para trabalhar aqui na Suíça, aonde é melhor morar, é onde você conseguir sua vagada de emprego. Se você conseguir num cantor alemão, é lá que é melhor. Se conseguiu no cantor francês, é no cantor francês que é melhor. Aí só a dica de não procurar morar nos grandes centros, procurar morar um pouco mais afastado, grandes centros, porque sai um pouco mais barato, né? E aquela tranquilidade. Se tem criança, então, como eu tenho criança, eu adoro morar aqui também na cidadezinha. É, então, sem querer jogar um balde de água fria na cabeça de vocês, que têm um sonho de morar aqui na Suíça, mas a realidade é essa, gente, eu não posso colorir, fantasiar. E uma coisa que eu nunca irei fazer aqui no canal é incentivar pessoas ilegais a vir para a Suíça. Nada conta, se você quer vir, é com sua conta e risco, mas eu incentivar, dar dica de como vir ilegal aqui para a Suíça, como passar na imigração, aonde é melhor, Lisa, para poder passar na imigração, em que aeroporto para poder ir para a Suíça sem ser barrado. Essas coisas, gente, realmente eu não tenho nem como, seria leviando da minha parte ficar motivando, incentivando o ilegal a vir morar aqui na Suíça. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu estou no Instagram, arroba Lisa Moro, e vida na Suíça, e lembrando de deixar aí embaixo o que você quer ver aqui no mês de abril, aqui no canal, não veda, veda não, é veda, não veda, vídeo todos os dias do mês de agosto. Beijo, pessoal, fiquem com Deus, tchau, e até o próximo vídeo.